E esta é uma questão que preocupa bastante a ordem, o que é que escolheu? Exatamente, eu escolhi a imigração dos enfermeiros, porque na verdade nós precisamos de todos os enfermeiros que formamos, formamos um número considerável de enfermeiros no país, todos os anos licenciamos perto de 3.500 enfermeiros e na verdade nos últimos anos temos assistido a quase 60% deste número de enfermeiros que formamos pedem à ordem declarações para poderem emigrar e na verdade é um capital humano, é um talento que fazemos em Portugal e que depois damos de mão beijada a outros países que têm políticas de recrutamento muito mais atrativas e isto passa naturalmente por melhores condições de trabalho, condições remuneratórias, portanto nós enquanto país eu diria que, e é um bocado transversal a outras profissões, mas na enfermagem e nos enfermeiros eu acho que é uma vergonha nacional nós continuarmos a exportar mão de obra tão qualificada para outros países quando eles fazem tanta falta no seu país de origem. Também é preciso criar depois condições para que regressem a essa expectativa do tal acordo que vai começar a ser negociado no próximo ano. Eu acredito que o Governo tem tido a vontade necessária e o Ministério da Saúde também no sentido de melhorar as condições de trabalho, não sei se a melhoria que vai ser implementada se vai ser suficiente para conseguirmos agora atrair novamente os enfermeiros que estão noutros países com condições remuneratórias muito melhores e também com uma progressão na carreira também muito mais atrativa. Mas eu acredito claramente que se melhorarmos as condições que podemos voltar a ter estes colegas de regresso e de regresso ao sistema de saúde português. E reter mais, evitar que sigam esse caminho. Vamos à segunda rúbrica de hoje, vamos conhecer o que vai estar em serviço de observação. E a sua escolha, Sr. Bastonário, para esta rúbrica, serviço de observação? É o Plano de Recursos Humanos 2030 que foi produzido pela ACSS, publicado pelo Ministério da Saúde, que não teve grande atenção por parte do setor da saúde, mas na verdade é um documento importante que tem aqui alguma perspectiva em termos de futuro, que eu acho que deveria ser mais concretizada em algumas medidas, mas tem uma questão que é importante, é que demonstra a relevância que os enfermeiros têm no Serviço Nacional de Saúde, isso é um ponto fundamental. A importância também que os enfermeiros têm, quer na transição digital, a criação do internato da especialidade dos enfermeiros, que é uma proposta que está em cima da mesa, que há um grupo de trabalho que está a elaborar o regime jurídico do internato da especialidade para os enfermeiros e que estamos quase na fase final da conclusão desse mesmo regime jurídico para depois enviar ao Ministério e já está plasmado também neste plano de recursos humanos. Fala também claramente na gestão da doença crónica assegurada pelos enfermeiros, que isto é fundamental, quer em termos de cuidados de saúde primários, quer em termos hospitalares. Nós hoje, eu diria que mais de 50% das consultas médicas nos cuidados de saúde primários e nos hospitais, é destas consultas de acompanhamento da gestão da doença crónica, que os enfermeiros podiam naturalmente assumir este acompanhamento e poder libertar os profissionais médicos depois para outras consultas, nomeadamente as primeiras consultas e as consultas agudas. E portanto, este relatório precisava de ser um bocadinho mais aprofundado e ter medidas mais concretas, mas é um bom instrumento de trabalho. Pode ser um ponto de partida. É um ponto de partida. E vamos à última rúbrica de hoje, a nota de alta. Luís Filipe Barreira, o Sinal Verde, para quê? O Sinal Verde foi recente um projeto de alteração, um projeto de lei que reforça no fundo a proteção dos profissionais de saúde, com a alteração de um artigo do Código Penal do 143, onde inclui os profissionais de saúde relativamente à violência, que aumenta as penas para os crimes de integridade física. Portanto, é um assunto que nos preocupa já há muitos anos. Os enfermeiros, no fundo, é o grupo profissional mais alvo de violência, quer física, quer psicológica. O último relatório produzido pela Direção-Geral da Saúde coloca os enfermeiros com 32%, portanto, o maior grupo profissional alvo de violência. Portanto, esta medida é uma medida que é importante. obviamente que não é só para profissionais de saúde, é também para outras profissões, mas ficamos claramente muito satisfeitos pelos profissionais de saúde terem sido incluídos e naturalmente os enfermeiros, e que este aumento de pena possa até ser dissuasor de ter este efeito junto das pessoas. Obrigado. Obrigado.